O Seu Encanto Aí, saí de casa pare de ver Agora a noite no entardecer da noite Gostei muito de você Porque tu és bem simples assim E me faz tão bem como uma estrela Faz bem a lua do céu O Seu Encanto se encantou com o meu canto E o meu canto se encantou com o seu encanto Aí, serei seu cobertor no inverno A festa da sua vida feliz Que te faz tão bem, amor Você tem uma linda voz macia E um bem querer Que me faz tão bem Que me faz tão bem Amor O Seu Encanto se encantou com o meu canto E o meu canto se encantou com o seu encanto Aí, saí de casa pare de ver Agora a noite no entardecer da noite Gostei muito de você Porque tu és bem simples assim E me faz tão bem como uma estrela Faz bem a lua do céu É É É É O Seu Encanto se encantou com o meu canto E o meu canto se encantou com o seu encanto Aí, serei seu cobertor no inverno A festa da sua vida feliz Que te faz tão bem Que te faz tão bem, amor Você tem uma linda voz macia E um bem querer Que te faz tão bem Que te faz tão bem Tão bem, amor Tão bem, amor Ei, ei, ei O Seu Encanto se encantou com o meu canto E o meu canto se encantou com o seu encanto O Seu Encanto se encantou com o meu canto E o meu canto se encantou com o seu encanto . . . . . Amém. O seu encanto, se encantou com o meu canto E o meu canto, se encantou com o seu encanto O seu encanto, se encantou com o seu encanto O seu encanto, se encantou com o meu canto Valeu!